Fala galera, dando continuidade aí, ó. É o problema que a gente teve lá no nosso lago, né? O problema de descarga elétrica que queimou o controlador. Aí galera, o controlador é esse aqui, ó. É o controlador da bomba Oceantec. O controlador, ele é de 127 volts e a bomba é de 20 mil litros hora. Esse é um controlador de intensidade, né? De pressão da bomba aí, ó. Um variávelzinho, aumenta e diminui. E esse controlador, ele possui, galera, seis parafusos iguais a esse aqui, ó. São parafusos Philips, tá vendo? E com a rosca bem fininha aqui, ó. E ele fica por trás, galera, desse adesivo aqui. É um parafuso frontal mesmo, não tem nada por trás, tá vendo? Atrás dessa embalagem. É por aqui pela frente, ó. Só que ele fica no entorno aqui, tá vendo? Ó, é um em cada ponta, em cima. São três em cima. Na lateral, três, né? Contando com o de cima, três também, ó. São três buracos. Embaixo aqui também tem um. Um aqui, um no meio e o outro aqui nessa ponta e o outro aqui no meio, né? Ele não tem nada. Graças a Deus não tem nada aqui pelo meio aqui, no centro. Senão é dificultar bastante, é ter que rasgar esse adesivo, né? Mas graças a Deus ele não tem. Então são seis parafusos aqui. E aí ela abre dessa forma aqui. E aí, galera, a gente nota que realmente foi uma descarga elétrica, ó. Porque, olha aqui, ó. Isso aqui foi um capacitor que estourou, ó. Olha aqui. Esse capacitor estourou. Acabou lambrecando a placa toda, tá vendo? Até do outro lado, ó. Tem esse líquido que fica dentro do capacitor, né? É um capacitor eletrolítico. Então ele tem esse líquido dentro. É como se fosse um óleo. Tem um cheiro um pouco desagradável. A placa está toda lambrecada disso aqui, ó. Tem lugar. Tem até esses borrões aqui, ó. Tá vendo? E abriu mesmo. Estufou mesmo. Estourou o capacitor. E esse capacitor, eu já estive vendo a inscrição dele aqui, ó. Ele é 220 microfarads por 250 volts. Galera que tem uma noção que seja de eletrônica, dá pra fazer o conserto caso o problema de vocês seja esse, né? Como é uma peça que ela fica ligada 24 horas dia, então ela tá sujeita a esse tipo de problema, né? Uma variação de tensão elétrica aí por conta da falta de energia, interrupção da energia, né? Aí você vem aqui, ó. Tira essas duas soldas. São soldas de rádio, né? Solda fria. Cada um tem um jeito de chamar essa solda, mas essa solda que é feita com ferro de solda, suga ela aqui, tira esse capacitor, troca por novo. Eu vou trocar os dois por desencargo de consciência, né? Vou trocar os dois, o que tá ruim e o outro. Os dois são 220 por 250 volts. Vou trocar os dois. Vou limpar essa placa toda com álcool isopropílico, ó, pra tirar essa melecada dela, que ela tá toda melecada, escorreu. Vou trocar esse líquido aí por toda a placa, por toda aqui por dentro, até nesses dois botões de pulso aqui que fazem a variação da intensidade da bomba. E eu vou limpar ela toda, passar o isopropílico nela toda, deixar secar, né? Ver se não tem nenhuma outra solda aí que possa ter sofrido a alteração, né? E se for só isso, se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver e vai conseguir restabelecer aí esse controlador. E eu vou mostrar pra vocês aí conforme eu for fazendo os testes, né? Depois de substituído aí o capacitor e fazendo o teste pra gente concluir aí esse vídeo aí. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Quem puder, deixe seu joinha, seu comentário. Se inscreva no canal à medida que a gente for conseguindo. Eu vou respondendo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Aí, galera. Controladora já funcionando no lugar. Coladinha, certinha, fechadinha. Variando. De acordo com o controle aqui, mais ou menos, ó. Então, voltou o trabalho normal, seu estado normal de funcionamento, né? Já tá funcionando aqui no lago. O lago tá verde, 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 verde por todo esse tempo aí que ficou sem. Já fiz a limpeza do filtro. Botei as mantas. E eu guardo aí pra mais uma atualização aí dos vídeos. Ok? O rosano já funcionando também, ó. E vamos aguardando aí pra ver, sei lá, o clarear. Já foi colocado o produto já pra estabilizar aí a microvida dele, né? Sepa de bactérias. Agora tá enchendo aqui que eu fiz uma retirada de água aí pra dar uma equilibrada aí no sistema. Colocar uma água nova. E aí ele tá enchendo novamente até a boia fechar o niso ali. Agora eu vou entrar e dar umas covadas geral nele. Pra tirar o máximo que eu puder de alga verde dessas pedras aí, ó. E todo esse tempo aí que ficou só oxigenando sem que eu traja. Aguarda aí que eu vou mostrar mais os vídeos. Ok? Se tiverem aí, deixe o joinha, o comentário. Se inscreva no canal. E à medida que possível a gente vai respondendo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.